Foca em mim! Foca em mim! E agora eu vou fazer uma das coisas mais lindas que vocês vão ver hoje. Agora eu vou fazer um craft simplesmente insano, ok? Que vai ser na Glock Gamma Doppler. Vamos ter que achar uma Emerald no mercado. Quanto que é a mais barata Emerald no mercado? Não faço a mínima ideia. Ela tá a mais de mil reais? Não é possível, não. Ela deve tá uns 500 pontos, véi. 1.500 já tem Emerald, ok. Comprei a Glock Gamma Doppler Emerald. Só pra vocês terem uma ideia do quanto a Steam fatura em cada transação dessa. 963 foi pro bolso do dono da skin. A Steam ganhou quase 150 reais. Velho, é tipo assim, muita grana que a Steam ganha a cada segundo. Eu vou comprar o Imperial Glitter, ok? O Imperial Glitter. Vou equipar ela, primeiro da Imperial. Usar adesivo, pá, segundo da Imperial. Terceiro, pá, terceiro da Imperial. Quarto, pá, quarto da Imperial. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas pera, 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 que eu vou renomear ela para CUPOM KING. CUPOM KING, irmão. CUPOM KING 40%. CUPOM KING te dá 40% de bônus no seu depósito lá no csgo.net. É um craft caro? Sim, porque a Glock Emerald é mais de mil reais. Mas os adesivos em si não são tão caros. Ficou em 120 reais os quatro adesivos. Então foi bem tranquilinho. Chama-lhe. Glockzinha Emerald com quatro glitters da Imperial. Quando o sol não está direto na skin, os adesivos brilham mais do que a própria skin. E quando bate o sol, os adesivos acabam ficando um pouco menos reluzentes do que a própria skin. E olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça, papito. É a Glock Emerald com quatro adesivos da Imperial. Eu estou fazendo muito craft da Imperial aqui para vocês porque eu estou muito hypado com esse Major. Para quem não sabe, eu vou no Major, então vocês estão convidados a assistirem os vlogs do Major aqui no canal. Eu fiz também o craft da nossa queridíssima AK Gold Jam com quatro adesivos. Se você quiser ver como que ela ficou, o vídeo está no canal. Não vou dar spoiler não. Se a Imperial passar para os playoffs do Major, passar para as oitavas de final do Major, essa Glock vai para vocês. Eu vou sortear essa Glock Emerald para vocês. Pode me cobrar, ok? Quais foram os vencedores? Os vencedores do sorteio das 10 talons foram Fernando, Victor, Jason, Gabriel, Leonardo, Marcel, Luiz, Cateman, Leonardo e Bruno Maciel. Todos eles eu já verifiquei com o gringo, todos preencheram perfeitamente, todos depositaram bonitinho e agora vão receber as suas devidas premiações. Foi perfeitinho? Antes de aceitar no inventário, vamos só ver certinho. BRN, Costa, Cateman, Luca, G2, Bisquela, Quick, Senhor, o Batman, Victor, Dinossauro e o Fetizão que ainda não aceitou a M4. Tudo certinho? E agora vou confirmar todos os prêmios sendo enviados. Quando será o próximo sorteio desse tanto de faca de uma vez? E como faz para participar? Vou explicar para vocês. Só deixa eu terminar de confirmar aqui. 5 baionetas e 5 M9 baionetas. Elas valem mais de 17 mil reais e eu vou dar para vocês. Para participar desse sorteio é só entrar no csgo.net e usar o meu novo código, que é o código KING. O código KING, aqui no csgo.net, ele te dá 40% de bônus no depósito. Essa faca aqui, olha isso. Essa faca é do sorteio e essa faca. São duas facas, praticamente 50% blue. Essa daqui em especial, o backside está muito dourado, está lindo, maravilhoso. Então, a cada dólar que você depositar no csgo.net, é um ticket para participar desse sorteio. Então, se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 chances de vencer. 15 dólares, 15 chances. 20 dólares, 20 chances. Lembrando que são 10 facas para 10 vencedores diferentes. Fechou? 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 Fechou?